Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletim UFPR. Acompanhe comigo os destaques da nossa Universidade Federal do Paraná nessa semana. Três pesquisas de estudantes de Engenharia Ambiental da UFPR são finalistas no Prêmio Nacional da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. A premiação procura destacar o trabalho de jovens pesquisadores nessa área de atuação. Duas publicações concorrem na categoria de graduação e uma delas na categoria doutorado. As pesquisas envolvem temas como o estudo da aplicação de painéis de energia solar na área da barragem das hidrelétricas, a evaporação dos lagos das usinas e a dinâmica interna das águas dos reservatórios. Elas foram desenvolvidas no Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor Parigô de Souza, que existe desde 1959 e tem como foco o setor elétrico paranaense e nacional. A premiação acontece nesta quinta-feira, dia 23, em Aracaju, no Sergipe. Você pode saber mais sobre essas pesquisas, suas autoras e seus autores, acessando o QR Code logo abaixo. Boa sorte às estudantes e aos estudantes. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura está distribuindo bolsas de estudo a interessados em participar da 41ª Oficina de Música de Curitiba. São 80 vagas para estudantes da UFPR, docentes, servidores, membros dos grupos artísticos e do projeto Balaio Cultural. A Bolsa de Estudos refere-se à isenção da taxa de inscrição em até dois cursos durante a realização do evento, que acontecerá entre os dias 25 de janeiro e 4 de fevereiro em vários espaços da cidade, incluindo a UFPR. A preferência de seleção é para os estudantes dos cursos de Música, Luteria e integrantes dos grupos artísticos da Universidade. Mas toda a comunidade acadêmica da UFPR pode também participar. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de dezembro. Acesse o edital completo no QR Code abaixo ou no link da descrição desse vídeo. A UFPR também está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível médio, superior e de pós-graduação. São muitas vagas para diversos setores da universidade, como pró-reitorias, superintendências e direção de setores em Curitiba e também para os campi e setores fora da capital. Cada vaga tem um perfil desejado de curso superior, ensino médio ou pós-graduação. Podem concorrer estudantes da UFPR ou de qualquer instituição de ensino superior com o curso reconhecido pelo MEC. O processo seletivo envolve uma fase preliminar e a realização de entrevistas. As bolsas variam de R$ 486,00 para carga horária de 20 horas no ensino médio até R$ 1.125,00 para carga horária de 30 horas para estudantes do ensino superior. O edital completo pode ser acessado no QR Code abaixo ou no site do Núcleo de Concursos da UFPR. A nossa universidade existe desde 1912 e é a instituição mais antiga do Brasil. Esse fato acho que quase todo mundo sabe, né? Agora, o que provavelmente você nunca ouviu falar é que a nossa universidade guarda uma biblioteca quase secreta com um acervo de livros que chegam a ter mais de 500 anos. Essa preciosidade é a Biblioteca de Obras Raras da UFPR, que fica no prédio histórico da Praça Santos Andrade. Nosso repórter e produtor, Gabriel Snack, foi até lá para ver de perto esse espaço, que abriga um dos acervos mais ricos da área de Direito, Literatura e Linguística do Sul do Brasil. Embarque com ele nessa viagem, acessando o mais novo episódio do programa Estado da Arte, no QR Code logo abaixo ou lá no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a UFPR, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto